Olá, eu sou Marcelo Segredo e vamos falar aqui de um assunto que interessa a todos os aposentados. Nós vamos falar hoje sobre a desaposentação. Por que pedir a desaposentação? A aposentadoria é um direito de todo cidadão que contribui para a previdência social. Entretanto, depois de tantos anos, nem sempre o benefício é suficiente para cobrir os gastos. E esse aposentado precisa voltar ao mercado de trabalho para complementar sua renda e manter o seu padrão de vida. Quando isso acontece, o cidadão tem direito de adicionar esse tempo a mais de contribuição em sua aposentadoria. Mas o INSS não tem concedido a desaposentação a ninguém. Por isso, quem quer ganhar mais, precisa entrar com uma ação na Justiça Federal. A desaposentação é uma renúncia à aposentadoria antiga, buscando conseguir uma nova. E para quê? Para se obter uma nova aposentadoria com benefício mais vantajoso. Em vários casos, a renda pode até dobrar ou mesmo triplicar, devido aos expressivos valores retroativos. Mas quem pode pedir a desaposentação? Os que se aposentaram proporcionalmente por tempo de contribuição e sofreram uma grande redução no momento do cálculo do benefício. Depois de alguns anos continuando a trabalhar, essas pessoas têm mais tempo de contribuição total. Então, no novo cálculo do benefício, elas poderão ser beneficiadas pelas regras da Previdência, em especial pelo fator previdenciário. Vou parar de receber meu benefício todo mês? Não! Enquanto corre a ação, o segurado continua recebendo normalmente o valor antigo. E o que já recebeu, não poderá ser descontado. Vale lembrar que essas pessoas podem ter passado a contribuir com valores maiores, o que também vai melhorar ainda mais o novo benefício, o qual seguirá as regras atuais. É um tipo de ação rápida, por isso não perca tempo. O trabalhador precisa fazer o cálculo exato do valor do novo benefício a que tem direito. Agende uma consulta, traga seus documentos e saiba em detalhes como se consegue a desaposentação. Eu te garanto uma coisa, vale a pena!